A Graça e a Paz do Seu Jesus, meus amados irmãos. Vamos hoje dar início à nossa vigésima semana de meditações no livro de John Stott, A Bíblia Toda, o Ano Todo. E este devocionário tem como tema nesta semana os anos de preparação. Vamos à nossa introdução. Embora os dados à disposição dos evangelistas pareçam ter sido insuficientes, eles dizem tudo o que precisamos saber sobre os anos decorridos entre o nascimento e o batismo de Jesus. Eles são às vezes chamados de anos ocultos porque precederam o seu surgimento na cena pública. Assim, estaremos nesta semana pensando sobre a infância e adolescência de Jesus, seu desenvolvimento até a idade adulta, seu trabalho na carpintaria e o testemunho que João Batista deu a seu respeito. E antes de seu batismo, que marcou o início de seu ministério público, analisaremos as duas conversas que teve em particular com Nicodemos e com a mulher samaritana, as quais João resiste no começo do seu evangelho. Vamos ao nosso primeiro subtema desta semana. A infância de Jesus. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas fala mais que os outros evangelistas sobre a infância de Jesus. Em particular, refere-se a três coisas que foram feitas a ele enquanto era ainda um bebê. Primeira, circuncidaram Jesus quando ele tinha oito dias de nascido. A circuncisão havia sido dada a Abraão dois mil anos antes como sinal da aliança que Deus havia estabelecido com ele e com seus descendentes. Isso fez de Jesus um verdadeiro filho de Abraão. Segunda, ele foi chamado de Jesus, que quer dizer Deus é salvador. Tanto Mateus quanto Lucas registram que um anjo instruiu José e Maria antes que eles nascessem para darem a ele o nome de Jesus. indicando que ele tinha vindo em uma missão de resgate. Terceira, apresentaram Jesus ao Senhor no templo de Jerusalém. Dois rituais distintos do Antigo Testamento ocorreram durante essa visita. Um relacionado à mãe e outro à criança. De um lado, uma vez que os quarenta dias prescritos como período de purificação se passaram, José e Maria ofereceram os sacrifícios exigidos, que eram normalmente um cordeiro para o holocausto e uma rolinha para a oferta pelo pecado. José e Maria, no entanto, se beneficiaram da concessão aos pobres e levaram dois pombinhos. Por outro lado, desde o Êxodo, todos os primogênitos do sexo masculino pertenciam a Deus, mas poderiam ser redimidos. Êxodo capítulo 13, versículo 2 Uma vez redimidos, eles poderiam também ser voluntariamente apresentados a Deus para o seu serviço. Assim, sucessivamente, Jesus foi circuncidado, recebeu seu nome e foi apresentado no templo. Todos os três eventos relacionados à sua missão no mundo. Sua circuncisão retratou-o como filho de Abraão, um membro autêntico do povo da aliança de Deus. Seu nome, Jesus, proclamou o salvador dos pecadores, enviado do céu. Sua apresentação ao Senhor indicou que ele foi consagrado ao serviço de Deus e preparado para fazer a vontade de seu Pai. Você ainda pode acrescentar sua meditação, lendo Lucas capítulo 2, versículo 21 ao 24. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.